Mais educação para o país. São 140 mil novas vagas em institutos federais e 100 novas escolas técnicas até 2026. O anúncio foi feito pelo presidente Lula em cerimônia no Palácio do Planalto. Quando todos os institutos estiverem em pleno funcionamento, o Brasil vai ter mais 140 mil vagas em cursos técnicos nas áreas de educação, ciência e tecnologia. A maioria das unidades é direcionada ao ensino médio, possibilitando que o aluno aprenda as disciplinas curriculares enquanto recebe qualificação profissional em áreas como informática, meio ambiente, agropecuária, administração, cozinha e hospedagem. Segundo o governo, o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, vai repassar 2,5 bilhões de reais para a construção das 100 novas unidades educacionais e 1 bilhão e 400 milhões serão direcionados para reformas e melhorias em refeitórios, ginásios e bibliotecas dos institutos já existentes. Cada reitor e cada reitor está dialogando com o MEC para colocar suas prioridades, as suas necessidades para cada unidade da federação deste país. A previsão é que 38 escolas técnicas sejam construídas na região nordeste. O sudeste vem em seguida com 27, o sul com 13, a região norte com 12 e o centro-oeste com 10. Hoje nós temos 682 unidades espalhadas pelo Brasil. Aí você tem um mapa de onde vai ficar instalados os novos institutos, esses que estão piscando. Tivemos critérios na escolha desses institutos. Primeiro, olhar pelos vazios demográficos, olhar a proporção de matrícula de ensino técnico ofertada também em cada estado, olhar a proporção, população, número de institutos por população em cada estado. Marisa, estudante do Instituto Técnico de São Sebastião, região administrativa do Distrito Federal, falou sobre a oportunidade de receber uma educação de qualidade. Como eu sonho um futuro, assim como eu sonho uma universidade pública, e a partir do Instituto Federal muda a nossa percepção. Então, a gente vai conseguir ter sonhos maiores. E eu quero dizer que esses sonhos são sonhos que os meus pais não puderam ter, são sonhos que muitas pessoas não puderam ter e que hoje eu tenho e que eu quero que esses sonhos sejam para muitas mais pessoas. Os primeiros institutos federais foram criados em 2008. Além dos cursos de formação inicial continuada, oferecem ensino técnico, cursos de licenciatura, graduação e pós-graduação. Com a construção dos novos institutos, a Rede Federal de Educação passará a contar com um total de 782 unidades e mais de um milhão e meio de estudantes, incluindo também os Centros Federais de Educação Tecnológica, o Colégio Pedro II e escolas técnicas vinculadas às universidades. Para o presidente Lula, a iniciativa vai criar oportunidades para jovens e adultos, além de ajudar na geração de emprego e renda para o país. Quando a gente fala em investimento e educação, é porque uma profissão dá a um homem e a uma mulher um status de cidadania que sem educação a gente não conquista. Quando você tem uma profissão que está registrado que você tem uma profissão e você chega num lugar para procurar emprego, mesmo que as pessoas não estejam precisando naquele momento, certamente as pessoas vão pedir um currículo para você e vai ter uma referência para entrar em contato com você e te chamar para trabalhar. Essa é a importância da educação. Essa é a importância de um curso técnico. E é por isso que nós vamos fazer mais escolas técnicas neste país, sobretudo para que a gente seja cidadão de primeira classe.